Música Banda Terra, a gente tá aí, fazendo um pouco da música nova que vai sair no EP agora, a música Sangue. Tá pra ser lançada aí em breve no nosso primeiro EP, que a gente tá aí lutando força total. A nossa banda é de rock nacional, uma pegada de grunge, new metal, pop, a gente tá trazendo da melhor forma possível, bem ensaiado, bem coordenado entre todo mundo aí, pra poder fazer o melhor aí pra vocês, espero que cura, tá bom? E é isso, Banda Terra, aí.